Raquel é portuguesa e o Eric alemão. Eric viveu durante 30 anos no Porto e foi aí que conheceu a Raquel. Neste momento vivem em Delhi já há 5 anos. Têm dois filhos e para já não há nenhum plano para o futuro. O Eric alemão conhecemos-nos no Egito. É que conhecemos no Egito, casamos nos Estados Unidos. E agora moramos na Índia. Fomos de coincidência no mesmo grupo e fizemos a mesma viagem. E depois, como gostámos muito de viajar, decidimos casar no Red Fire Stone Park, que é uma afluente da Grand Canyon. Foi programado, fizemos a viagem das nubes estados ao contrário. Começámos primeiro com a viagem e no final casámos e continuámos. O Eric teve uma proposta interessante para vir trabalhar para Delhi. E no início foi um bocado complicado, porque eu também estava no meu posto de trabalho no Porto. Tive alguma dificuldade em conseguir uma licença para vir para cá, mas entretanto cá estou. A empresa onde eu estou, atualmente, é uma empresa que fornece materiais para calçado. Eu anterior trabalhava em empresas de calçado, então os donos já me conheciam. E convidaram-me para fazer a organização da empresa de Lascaninha. É uma empresa que faz testes, nós fazemos testes técnicos. Por exemplo, há um bocado disso que nós trabalhamos tradicionalmente para calçado. Tudo que tem no sapato, que não é couro, pode ser nosso. Eu trabalho num hospital em Portugal e, podendo comparar com algum conhecimento de causa, posso dizer que aqui o sistema de saúde privado é muito bom. O meu parto foi programado, porque já tinha desde as 40 semanas. E comecei a induzir o parto às 5 da tarde. O bebê nasceu às 11 e 10. Às 4 da manhã já estava na minha suíte, com tudo, tipo com fruta fresca, com água de coco, com a enfermeira. E aí eu a pensar, não, isto realmente, só mesmo na Índia, em Portugal não há nada disso e na Alemanha também não. Eu tenho algumas amigas, temos uma organização em que fazemos alguns eventos para angariar dinheiro, para apoiar certas NGOs. Não temos propriamente uma NGO, nós, somos um grupo de amigas, exclusivamente, que organizamos, por exemplo, um brunch, um concerto. Temos alguém que voluntariamente, gratuitamente, oferece. Nós organizamos isso e as pessoas fazem um donativo que depois reverte para uma dessas NGOs que nós apoiamos. Aqui a CDI, neste momento, é uma situação de trabalho aberta, quer dizer, eu posso ficar até enquanto eu gosto. Quando deixar de gostar, podemos mudar outra vez para a Alemanha. Eu gostava muito de voltar a Portugal.